Olá, tecnologia da informação. Esse mercado de TI não para de crescer. Junto com ele, novas oportunidades de trabalho. O problema é a falta de pessoal qualificado e a regulamentação desses profissionais. Saiba como os empresários driblam este obstáculo. Quando você fala de TI, normalmente se está falando do emprego da tecnologia dentro dos sistemas de informação. Assim que o usuário dá um clique, esse clique vai gerar vários códigos por trás e esse código é a responsabilidade do profissional. São pessoas apaixonadas por tecnologia. Acho que esse é o grande conector desses profissionais dessa área. Às vezes tem muitas frustrações no mercado, porque a gente vê muita porta fechada. Se o cara tiver com a visão empreendedora, acho que sempre vai ter mercado para ele. Eu acredito que o futuro só tende a crescer. Desde moleque eu pensava em estudar informática, como estudar computação. Então, naquela época lá, eu já pensava em trabalhar com website. Não tinha aplicativo. Pensava em trabalhar com website e fui fazer faculdade para entrar nesse mercado. Na época que eu formei, eu já estava inserido no mercado e eu vi que os órgãos públicos todos usavam Java como linguagem padrão de desenvolvimento para website e para any coisas. Então, eu fui me especializar nisso. Michel entende bem da área. Hoje ganha a vida com isso. Mas para você aí de casa entender exatamente o que um profissional de TI faz, precisamos, antes de qualquer coisa, da explicação de um especialista. Quando você fala de TI, você está falando basicamente de juntar esses objetos, computadores, mais papel, lápis, caneta, todo tipo de tecnologia criado para apoio à informação, coordenada na forma de procedimentos de trabalho sistematizados. E aí o profissional de TI faz mais a ponte entre essa área de sistemas de informação e ciência da computação. Ele está no meio do caminho. Quem trabalha com tecnologia da informação está ligado à evolução e organização das empresas, órgãos públicos ou escolas. Não importa o tamanho do negócio. O menino da informática sempre está ali para ajudar quando uma pane acontece. E para ser experto nisso, é preciso entender de muitas áreas. Inglês e matemática nem se fala. O sujeito também precisa ter um perfil analítico e raciocínio lógico. É exatamente isso que o mercado procura hoje. O difícil é encontrar. A maior dificuldade é por conta da qualificação. A gente encontra muita gente interessada em trabalhar, muita gente nova interna no mercado, só que essas pessoas não têm o conhecimento que a gente precisa ainda. Não têm a experiência que a gente precisa para agregar aqui o valor ao nosso trabalho. Então, o que a gente tem que fazer com frequência é trazer uma pessoa e ensinar a pessoa. A falta de profissionais qualificados é traduzida em números. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, hoje no Brasil, há um déficit de 45 mil profissionais da área. O mercado de TI é muito abrangente. A pessoa pode especializar em diversas áreas. Ela pode especializar em iOS, Android, Windows Phone, pode especializar em web. Aí, para qual web? Então, é um outro mercado muito grande. Ela pode estudar ASP, pode estudar PHP, pode estudar .NET, pode estudar Java, pode estudar o Rails, que a gente usa. Então, ela especializa em uma área, mas o mercado geralmente pede outra. Então, ela tem que procurar uma vaga naquela área que ela está especialista. O reflexo da falta de pessoal aparece na conta bancária dos profissionais no final do mês. Eles são muito bem pagos. A lei da oferta e procura funciona mesmo. Poucos profissionais e salários altos. A média hoje está em torno de 6 mil reais. E a falta de regulamentação do setor é um dos motivos para os salários serem cada vez mais altos. Não existe um teto salarial. Mas já está no Congresso Nacional um projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação de todos os profissionais de informática. Eu sou especialista, eu tenho certificações, mas nada impede de você contratar uma pessoa que não tem qualificação ainda. Ela pode ser minha concorrente mesmo sem ter diploma. Mas para ocupar cargos no serviço público, por exemplo, o cenário é outro. Quando um órgão público vai abrir um edital de uma licitação, eles geralmente pedem o tempo de experiência dos programadores, pedem certificações. Mas se você tem uma empresa e você quer contratar alguém para fazer seu website, você contrata quem você quiser. Diante de um leque de opções, Michel decidiu montar a própria empresa com alguns amigos e criar aplicativos. Isso mesmo, aqueles aplicativos que você baixa todo dia e resolvem metade dos seus problemas, são desenvolvidos por profissionais de TI. A nossa empresa, a gente criou em paralelo com o emprego que a gente tinha. E desde que a gente criou a empresa, a gente pensava muito nesse mercado de startup. Criar produto próprio e tentar atração, tentar o máximo de usuários baixando o aplicativo ou acessando o website. E para você que tem curiosidade de saber como funciona o mercado dos aplicativos, ouve só. A gente conseguiu um investidor que acreditava no nosso potencial e acreditava nos aplicativos que a gente estava criando. Aí o que eles fazem? Eles compram o percentual da empresa e injetam a grana. Se um aplicativo vingar, eles têm esse percentual. Se o aplicativo não vingar, é um investimento a fundo perdido para eles. Então lá nos Estados Unidos eles não têm medo de investir. Aqui no Brasil ainda eles têm muito receio. O investidor brasileiro ainda não acredita que a tecnologia pode ser a resposta para muitos problemas. Mas basta olhar em volta e perceber que ela manda até mesmo no comportamento da sociedade. A tecnologia, ele é o fator de maior impacto na mudança das relações humanas, em termos de formação de novas culturas. Então, por exemplo, a introdução do smartphone dentro da sociedade produz uma mudança nos hábitos da família, do trabalho. Então essas mudanças na sociedade mudam os hábitos de consumo das pessoas, que passam a demandar novas tecnologias e aí a indústria e o mercado lança esses novos tipos de produtos e objetos dentro desse sistema econômico que bate no sistema social e a cultura vai se modificando. A nossa visão era muito estudar para ser empregado. Agora a nossa visão mudou, a gente quer construir aplicativos nossos, a gente quer empreender. Então depende. Se o cara tiver com a visão empreendedora, acho que sempre vai ter mercado para ele. O que eu aprendi foi que a quantidade de problemas que existe no país é proporcional à quantidade de oportunidades que você tem. Se você resolve um problema através de um aplicativo, quem tem esse problema vai baixar o aplicativo, certamente. Michel e os amigos acreditaram no sonho e ficaram entre as 10 melhores startups do ano de 2013 em uma premiação internacional com o aplicativo Guia do Nutricionista. E isso significa conseguir investidores para o projeto. O Guia do Nutricionista é uma ferramenta que a gente fez, que na época, em 2013, era para o nutricionista controlar o que o paciente está comendo. E aí esse ano a gente deu uma mexida nele, que se você não tiver nutricionista, você também pode baixar o aplicativo e cadastrar a sua dieta. Para ele te lembrar o que você tem que comer, quando você for fazer compras ele te lembra o que você tem que comprar. E no próximo bloco você vai ver o dia a dia de um profissional de TI. E ainda, as mulheres estão invadindo esse mercado. Tchau. 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 Tchau.